Vamos programar então? Então a gente importa o módulo num pi primeiro A gente pode definir a função sigmoid Da mesma forma que a gente fez a outra vez Era exatamente igual E agora a gente pode então começar a programar A nossa rede Perceptor, vamos fazer uma classe Dessa vez a classe representa a rede inteira Não vai ser só um neurônio A gente começa definindo o construtor da classe Para a gente definir o tamanho dela no construtor Quando a gente criar o objeto, ter essa liberdade De definir o tamanho, quantos neurônios Vamos colocar o número de neurônios de entrada No caso são entradas, não são neurônios Porque eles não vão ter nenhuma função de ativação ainda A gente vai ter a camada escondida Aqui eu defini então 4 neurônios de entrada 8 para a camada escondida E para a saída Podemos colocar aqui uma saída Em seguida a gente pode Definir os nossos pesos Nesse caso o peso das sinapses Os pesos, é uma matriz de pesos Vai definir as sinapses Que ligam as entradas A camada escondida Então vou colocar aqui IH De input e hidden Vamos inicializar os pesos com valores aleatórios Usando o módulo random A função random do módulo random Aqui vai ser uma matriz de tamanho Linhas, vai ser a quantidade de saídas Que a gente quer dessa matriz No caso a gente quer as sinapses Que ligam as entradas A camada escondida Então a gente quer O número de neurônios que a gente tiver Na camada escondida No caso serão 8 Se a gente não mudar o parâmetro Esse é o número de linhas E o número de entradas Vai ser o número de colunas A mesma coisa a gente pode fazer Com Os pesos que ligam A camada escondida A saída Hidden to output E aqui Nesse caso A gente vai ter O número de saídas Aqui eu botei N Eu vou botar N em todos O número de saídas Como O número de linhas As saídas da rede E a entrada Para essa Para essa Sinapse Vai ser o que saiu Da camada escondida Então O número de colunas É o número de neurônios Da camada escondida Em seguida a gente pode Daí Já Fazer a função Que calcula A saída Da nossa rede Perceptron Esse método Nesse método A gente supõe Que quem chama O método Já está passando Um array Com o número de elementos Que foi definido Como o tamanho Da Nossa Entrada Aqui A gente vai usar Aquele truque Da álgebra linear Para calcular A soma Ponderada Aquela dos neurônios Então Na camada escondida A gente vai ter É o produto Escalar Desses pesos Das sinapses Das entradas Para a camada escondida Vezes as próprias Vezes as próprias Entradas Então esse produto Escalar Das entradas Com Os pesos Dessa sinapse A gente Na verdade Isso aqui Eu chamei de produto Escalar Mas ele é Uma multiplicação Matricial É como se fosse Uma sequência De produtos Escalares Para cada Neurônio Então vai ser A matriz De pesos Vezes as entradas A gente vai ter Como resultado Esse vetor Das somas Dos valores A soma ponderada Dos valores Para cada neurônio Da camada escondida A gente vai ter também Daí como calcular Em seguida O valor Dos neurônios Passando pela Pela função De ativação Que no nosso caso Vai ser a função Sigmod Aqui a gente Também vai querer ter Eu esqueci De definir aqui em cima A gente vai voltar aqui E definir O bias O bias Para os neurônios Da camada escondida Vamos chamar aqui De B HID Os bias Dos neurônios Da camada escondida Eles vão ser Vão ser só Um array Do tamanho Da camada escondida E a gente vai ter também O bias Dos neurônios Da camada De saída E vai ter o tamanho Da camada De saída E aqui a gente Vai somar Esse bias Da camada escondida E a gente vai fazer A mesma coisa Muito parecido Para a camada De saída Aqui O nosso A nossa multiplicação matricial Vai ser Entre a saída da camada Escondida Que é esse Z HID Que a gente definiu Ali em cima E os pesos Da sinapse Da camada escondida Para a saída E aqui a gente também Vai somar o bias Agora o bias Dos neurônios De saída No caso a gente vai ter Um só Se não foi alterado O parâmetro Na definição Do objeto E a saída Vai ser a nossa Função de ativação Em cima desse Dessa soma Ponderada Agora a gente já tem Tudo que a gente precisa Já tem nossa saída A gente pode só Retornar a ela Como resultado Final Agora para testar O nosso código A gente pode Declarar então O objeto Do tipo Perceptron Que é a classe Que a gente criou E a gente pode Calcular Chamar esse método Passando como Entradas Como exemplo Números 1, 2, 3, 4 E agora a gente pode Rodar esse código E ver o que acontece No caso aqui então Como resultado desse código A gente teve aí o valor 0,88107593 É claro que deu um valor alto Isso é porque Como a gente viu No caso do neurônio Aqui também acontece Que os Esses pesos aleatórios Que a gente declarou Eles são números Entre 0 e 1 E todas as entradas Também são números Maiores que 0 Então tudo Número positivo A tendência é Esses números Positivos Levarem O valor da entrada Da sigmoide Para valor Mais alto Valor próximo de 2 Ou acima de 2 Até O que faz com que A sigmoide Comece a saturar Perto de 1 Na sua saída Então Essa combinação Aqui de todos Esses fatores Faz A saída Dessa perceptron Aleatória Aleatória Entre aspas Porque são valores Sempre muito altos Tem uma saída Alta também Mas como exemplo Didático É isso aí Né Né Obrigado.